Provai e Vede. História de hoje, Marcolina. Alô, bom dia irmão Expedito, tudo bem? Olha, eu estou aqui com um problema, irmão, porque eu não estou encontrando uma casa para o evangelismo lá do Maria Auxiliadora. Eu sei, eu sei que precisamos de uma casa que nos deixe ligar uma extensão para o som e para o projetor. A casa de mãe serviria direitinho, mas ela não vai permitir. De jeito nenhum, irmão. Ela disse que não gosta de crente. Eu posso tentar convencê-la, sim. Exatamente. Para Deus nada é impossível. A gente não pode esquecer disso. Bom dia, mãezinha. Tudo bem com a senhora? Nossa igreja está precisando muito de um local para realizar umas reuniões durante a Semana Santa. Eu fiquei pensando que o melhor lugar é aqui na frente da sua casa, por causa do poste de luz. A senhora permitiria? Com certeza, o Senhor tocou no coração de Marcolina. A frente de sua casa seria agora um centro de pregação durante o evangelismo da Semana Santa. Os interessados, na sua maioria adolescentes, enchiam aquele pequeno auditório a céu aberto para ouvir a palavra de Deus. O irmão Expedito era o coordenador e o pregador do evangelismo. Dentro da casa, se formou um pequeno grupo de estudos da Bíblia. Marcolina se maravilhava com as mensagens de salvação apresentadas dia após dia. Ela não media esforços para estar com os novos amigos da igreja. Sempre os convidava para o culto, no sábado de manhã, na igreja central de Petrolina. E juntos faziam uma caminhada de mais de dois quilômetros. Durante o percurso, eles iam conversando e cantando hinos de louvor num clima de companheirismo cristão. Marcolina e alguns interessados foram batizados. Amém! O grupo crescia e se fortalecia com a entrada de outros jovens. Sua preocupação com a vida espiritual deles era tão grande que os incentivava a frequentar a igreja também aos domingos à noite. O tempo passou e a casa onde vivia Marcolina foi vendida. Hoje, existe ali um bonito prédio de três andares. As pessoas que formaram aquele pequeno grupo de estudos compraram um terreno na mesma rua. E com grande determinação, através de mutirões, do apoio financeiro da igreja e dos irmãos, conseguiram construir a linda Igreja do Maria Auxiliadora. A mensagem de esperança está sendo pregada na comunidade e os irmãos são muito missionários. A partir desta igreja, outras igrejas foram plantadas no distrito. A comunidade adventista tem crescido muito e novos pontos de pregação estão sendo abertos. Os pioneiros seguem atuando no evangelismo e a ordem do mestre está sendo cumprida nesta região. São muitas as famílias que hoje se dispõem a trabalhar para que a igreja cresça ainda mais. O testemunho de Marcolina e de Expedito também inspirou muitos jovens a se dedicarem exclusivamente à pregação do evangelho, como pastores e obreiros do Senhor. Eu sou a Arisleda Nonato e neste filme eu tive o privilégio de fazer o papel da minha mãe, Marcolina. Não vai e veja! Que linda história, não é mesmo? E agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe! E agora eu os convido para este momento especial de adoração,